Música Bem amigos da Rede Globo, agora sim ao vivo em definitivo aqui no estádio do Parque Antártica Em São Paulo, o campo do Palmeiras, onde daqui a pouco nós vamos curtir juntos em todas as suas emoções Palmeiras e Flamengo, mais um grande clássico do futebol brasileiro para você Ao vivo, sempre, às tardes de sábado, no Campeonato Brasileiro 1992 Os times prontos para a saída, pronto também um repórter Roberto Tomé Trazendo as formações de Palmeiras e Flamengo, você começa com o Palmeiras, boa tarde Tomé Boa tarde Valvão, boa tarde amigos da Globo O Palmeiras escalado com Carlos no gol, Marques 2, Toninho 3, Tonhão 6, Dida número 4 César Sampaio 5, Luiz Henrique 8, Edu 10, Jorginho 7, Vair 9, Betinho 11, o técnico é Nelsinho Aí a primeira tentativa do Palmeiras, o Flamengo se segura e o Tomé confirma o Flamengo O Flamengo com Gilmar 1, Charles 2, Wilson Gotardo 3, Rogério 4, Pia Meia Búzia Júnior 5, Idemar 8, Nélio 10, Paulo Nunes 7, Gaúcho 9, Zinho número 11, o técnico é Carlinhos Aí portanto o time do Flamengo confirmadas as escalações O ápito é Edson, residente de Oliveira, é do Distrito Federal Auxiliado por Luiz Carlos Tibursky, também por Antônio Alves Freire A bola já rola no Parque Antártica O Palmeiras, eu repito, vem de uma grande vitória 3 a 0 em cima do Fluminense Pegou o Flu, agora recebe o Fla Aqui mesmo no Parque Antártica O Flamengo vem de um empate em 2 a 2 Num grande jogo, num grande clássico com o Botafogo do Rio O Flamengo é vice-líder Porque Botafogo e Vasco estão à frente com 5 pontos O Flamengo tem 4 e o Palmeiras vem com 3 Tudo pra ser um grande jogo de futebol Aí o senhor Edson Resende Aí você vê o Edu, número 10 Do Palmeiras Apenas mais uma vez traz como grande atração O Luiz Henrique Recém-contratado ao Bahia E já ídolo do time, olha o Palmeiras chegando A tentativa do apoio de Marques lá pela direita É apenas tiro de meta para o Gilmar Cobrar Raul Plasma Tem tudo pra ser um jogão, hein Raul? Casa cheia, legal Tudo em cima É, são dois grandes times Que vêm de dois grandes resultados Mesmo, olha de novo aí Lance de perigo, o jogo já começa quente O 2 a 2 contra o Botafogo pode ser considerado um bom resultado É um clássico E o Palmeiras arrebentou com o Fluminense aí nesse mesmo campo Então a expectativa é a melhor possível Uma briga muito interessante de meia cancha Porque o Flamengo depende muito do Júnior Com ele começa tudo e com ele termina tudo O Palmeiras vai ter que olhar muito bem esse meio campo A primeira tentativa de Zinho A verdade, né Raul? São dois Os times tem meio campo de muita habilidade Todos dois Aí vem o Flamengo pela esquerda Tentativa do apoio de Pia Insistiu, levou vantagem Tem espaço Jogou pra área César Sampaio tira A bola passa pelo Nélio Que tá de volta O ex-futuro olímpico Nélio Aqui o Brasil fez aquele papelão E ficar na primeira fase no pré-olímpico Olha o Flamengo chegando A chance do primeiro gol A bola tocada Desviada antes da chegada de Carlos A tentativa era pro Paulo Nunes Que fechava livre pelo meio Olha o replay Chegou em cima do lance O Toninho pra meter o pé direito na bola E cedeu o escanteio Chegou com muito perigo o Flamengo Logo no início do jogo E a torcida do Flamengo Tenta empurrar A do Palmeiras Muito maior evidentemente E dá o troco Júnior vai pra cobrança Gaúcho sempre no perigo da área Cobrança fechada e o gol 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 Do Flamengo Gol contra César Sampaio fez contra Um para o Flamengo Zero para o Palmeiras Aos três minutos do primeiro tempo Se fosse no ataque Duvido que o César Sampaio Pegasse tão na veia Tão legal como ele pegou No cruzamento do Júnior Ela veio baixo César Sampaio quis cortar Fez um golaço Só que jogou contra o Patrimônio Um para o Flamengo Olha só Olha só Como ele pegou Pegou legal mesmo na bola Não deu chance pro Carlos César Sampaio contra Um para o Flamengo Zero para o Palmeiras O Verdão O Palmeiras vai sair com tudo Pra cima do Flamengo Deve mudar a característica do jogo Daqui a pouco o Raul fala Cobrança O Palmeiras no ataque Correndo atrás do prejuízo Todo mundo na área Edu Júnior meteu a cabeça nela Com coragem Pra tirar o balaço do Edu Palmeiras insiste Aí o Betinho Flamengo se segura Já tem a vantagem de um a zero Zinho corta De repente pode ficar bom pro Flamengo Que ele é bom no contra-ataque O Palmeiras vai sair inteiro O jogo muda né Raul É o jogo muda Porque o Palmeiras Vai ter que arriscar um pouquinho mais Logo de saída Frio E o Flamengo pode explorar aí o contra-ataque E o Dilmar pega O Luiz Henrique Que é a força do time do Palmeiras Um homem de muita velocidade também E pode ter o controle da partida Olha o Luiz Henrique Que é perigoso Bateu cruzado Bateu pra ninguém Gaúcho Vem o Marques com ele Olha o Gaúcho ajudando Ali atrás Tentou girar pro Nélio Botou pra frente Ele e o Tonhão Do Tonhão pro Toninho Carlos meio indeciso Se atrapalha ali com o Toninho O Palmeiras dá a impressão De que sentiu um pouco o gol Carlos conversa ali com o Toninho Orienta com toda a sua experiência Começa bem o Flamengo O campeão carioca De 91 E o Palmeiras E o Palmeiras Que está aí há 15 anos Vai pro 16º ano Sem conquistar um título Passamos dos 5 minutos Primeiro tempo Rasgou por baixo Charlles Meteu pra fora O Dida E já jogou com a outra camisa Tá aí o Betinho Tem a chance do cruzamento Rogério tirou esquisito Gotardo bota pra cima O Palmeiras aperta Edu puxou pra Toninho Bateu bonito Gilmar pegou Lobo e você Tudo a ver Passa uma grande jogada Peça Kaiser Uma grande cerveja Viram aí? A finalização do Toninho A defesa do Gilmar Falei que era jogão Pode esperar Tem mais Flamengo no ataque Foi por lá que nasceu A jogada do gol O lance do Nélio primeiro Depois da cobrança do escanteio Nélio por lá com o Pia Botou por baixo Zinho briga por ela Olha a chance de Luiz Henrique Júnior Chegou na bola O juiz acabou dando a falta de Júnior Na sequência do lance Em cima de Luiz Henrique Edu fica reclamando O ato pede que o Júnior Se afaste da bola Temperatura acima dos 30 graus 31 graus No sábado de sol e calor Luiz Henrique Quem bateu foi o Demar Nélio vem nela Sobra do Jorginho Daí pra Edu Puxou no meio pra César Sampaio O homem do gol Só que contra Sonhão Tá errado Júnior chega Se atrapalha Perde o lance Betinho Bota pra frente Pra Edu Tentou enfiar Devair Olha a chance Bateu pra fora Abre espaço A defesa do Flamengo Ali pelo meio Entre Rogério E Gotardo Rogério Discuti Olha o Evair Isso tem acontecido muito No campeonato brasileiro Eu chamava atenção A semana passada No sábado passado Sobre a falha Que existe principalmente No miolo de zaga Dos times do Brasil Isso é questão de treinamento E de posicionamento Ali estava em linha Contra o centroavante No meio dos dois Com total liberdade Gaúcho como sempre Levou vantagem lá por cima Bota no chão Nélio partiu Ele jogou no Nélio Nas costas do Marques Ninguém do Flamengo Encosta fica mais difícil Agora aparece o Zinho Ele começa a confiar Aí pro Zinho Tem que puxar atrás Começar outra vez Com o Idemar É o Flamengo Na sua característica No toque pelo meio Rogério Pra Júnior Esse sabe tudo Já botou Paulo Nunes O lance era com o Nélio Ele tentou chutar direto Jogou longe do gol do Carlos Lobo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê férias Para seus pés Uma coisa que Vai dar pra sentir bem né Raul Porque no último sábado Não deu Os torcedores mesmo Do Palmeiras Diziam que a defesa Do Palmeiras é fraca Principalmente ali Pelo meio das águas O Fluminense não deu pressão No último sábado O Flamengo começa a dar Um pouquinho mais de pressão O Raul daqui a pouco fala disso Ele já falou aí Da defesa do Flamengo Falhando por ali Pelo meio É a grande preocupação Do Raul no momento No futebol brasileiro Lá vem o Palmeiras Betinho Esperto E vai ir A tabela Chegou Paulo Nunes Faz a cobertura E faz o recuo Pra Gilmar Faz dois jogos hoje Neste mesmo horário Em Curitiba Atlético Paranense E Portuguesa 0x0 Permanecendo No Carindé Aqui em São Paulo Também São Paulo E Atlético Mineiro Também 0x0 E atentou Deixou de graça Com César Sampaio E pode armar O contra-ataque Do Palmeiras Começa pelo meio Com Edu Olhou pro Betinho Aí o Betinho Júnior Foi nas pernas Do Betinho Comeceu a falta Foi duro O Júnior Pra fazer a falta Já fez três faltas Do jogo O Júnior Tá pegando Ali no meio César Sampaio Calor é forte O ritmo Não pode ser muito forte Nesse início de jogo Não Faz muito calor Em São Paulo O sol voltou a aparecer Mais de 30 graus Edu Joga de lado Dida Lá vem cruzamento Sempre visando Do Evair Gilmar Subiu É dele Olha lá em cima Olha o replay por trás Como o Gilmar Saiu bem Aliás Ele sai bem Do gol Né Raul Ele tem Noção de tempo De espaço Levanta Sempre muito bem Os braços Evita o choque Que é muito importante Nessa saída Porque qualquer trombada Que você der Você solta a bola Então ele evita Muito o choque E é perfeito Teoricamente O mesmo já nos pode Dizer do Carlos Os grandes goleiros Titular da seleção Por tanto tempo Atualmente Até com o Parreira A falha do Carlos Sempre com essa saída Torcida do Palmeiras Reclama ali Uma falta em cima De Luiz Henrique O Aptro manda a seguir Aí o Charles Júnior Recebe ali pelo meio O Idemar Zinho Transa a jogada Com o Charles No peito de Zinho Fez o giro Na frente do Betinho Livrou bem no meio Para o Idemar Outro giro Em cima do Betinho Daí para Charles O Flamengo Vem chegando No toque de bola Meteu para Gaúcho Tocou a cabeça Tentou Paulo Nunes Marques Não quer saber Bota para frente Júnior Júnior Ajeita Deixa redondinha Transa com o Nélio Piá já passou Se atrapalha o Nélio Aí o Piá Júnior vai aparecer Ali pelo meio A jogada é dele Tocou esperto Para o Nélio O Flamengo Vem chegando Tocando a bola Envolvendo o Palmeiras Paulo Nunes Deu um toquinho Nela E é só tiro De meta Para o Carlos As emoções do esporte Hoje vão longe Vira uma madrugada Estamos aqui com Palmeiras e Flamengo Flamengo vencendo 1 a 0 Mas Hoje depois do Supercine Depois do Doutor Givago Grande filme Tem a disputa Do título mundial Dos pesos médios No boxe Julian Jackson Contra Ismael Negron Aí o Betinho Paulo Nunes Ouviu o toque Levou vantagem O Palmeiras Chega bem Luiz Henrique Bota para frente Não ouve nada Rogério corta Paulo Nunes Joga de um lado Pega do outro Deixa o Tonhão Na saudade Vai-se embora Paulo Nunes Depois não teve velocidade O juiz que não Houve a falta Já errou duas vezes Não marcou uma falta Contra o Flamengo E agora não marcou A falta contra o Palmeiras No momento o Flamengo Com 10 jogadores Gaúcho saiu de campo Para trocar a chuteira Fica com 10 O Flamengo A preocupação do Palmeiras Com o Júnior Não é especificamente Em relação a uma Marcação individual Mas o técnico Nelsinho Já alertou O jogador Betinho Para ter muita atenção Na saída de bola Do Flamengo Ele é que deve Cuidar do Júnior A partir do meio de campo Qualquer jogador Que estiver próximo A Júnior É que deve chegar Firme no jogador Do Flamengo Paulo Nunes Toca de calcanhar E toca bonito Para Charlles Flamengo esperto No cruzamento Para Nélio Sobe Marques O Júnior vem brigar Por ela Dida é quem domina Aí o Tonhão O atro autoriza O retorno de Gaúcho O Flamengo Volta a ter 11 Aí o Toninho Rola na frente Rogério sai no combate Ele e o Luiz Henrique Tem habilidade É esperto Sabe bastante Luiz Henrique Vai para cima do Júnior Do Pia Aí o Pia por baixo Mete a perna esquerda O lateral é do Palmeiras Estamos nos aproximando Dos 15 minutos Deste primeiro tempo 1 a 0 Flamengo Gol contra de César Sampaio Vai ele aí ó Comandante aí Deste meio campo do Palmeiras Toninho Capitão olhou Rolou Tocou pelo meio Luiz Henrique Passou a frente do Idemar Aí Betinho O Idemar no combate Transa com o Jorginho Sobra de Júnior Vai armar o contra-ataque E o primeiro toque É para o Zinho A preocupação do Nelsinho É exatamente isso Que o Júnior pega ali Ele dá endereço certo Zinho está esperando Só para tocar no Pia Arriscou Bateu direto Jogou a direita No gol de Carlos Chega fácil O Flamengo É toca Você chamava atenção Sobre o toque de bola É a característica principal Do time do Flamengo Já há anos né O Flamengo sempre adota Tocar a bola E esperar o melhor momento O Pia sobe muito bem O jogador Que arrisca Sobe E consegue levar o perigo Aí desse lado esquerdo Aí do seu ataque Agora Há uma falta de proteção Na parte da zaga Quer dizer O cabeça de área Já não dá muita proteção A zaga E há falhas individuais No setor defensivo Do time do Palmeiras Porque o jogador Não chega junto Demora para chegar E dá liberdade Gotardo arriscou uma subida Deixou com o Nélio Olhou Vai jogar com o próprio Gotardo Aí já fica mais difícil Para ele né Já precisa mais habilidade Na falta de espaço Falta O Idemar fez a finta E levou a falta Na entrada de Jorginho Flamengo não tem pressa Vence por 1 a 0 Estamos passando Dos 15 minutos 1 a 0 Flamengo Cobrança do Pia Gaúcho e o Tonhão Sempre preocupado Lá vai Gaúcho Melhor para Tonhão Carlos fica orientando Para que o Palmeiras Saia rápido Ele sai com o Jorginho Falta do Nélio Vai levar cartão Pela orientação Da Cobras Puxou pela camisa Vai tomar cartão Cartão amarelo para Nélio O único jogador No Flamengo Pendurado Com dois cartões É o lateral esquerdo Pia Aí o César Sampaio Edu Júnior já no combate Já buscou a marcação Já está mordendo Ali em cima do Edu É habilidoso O Edu faz o lançamento Charles não achou nada Olha o Jorginho Perigo Cruzamento Saiu tudo errado Ficou de graça Para ele Depois da falha Do Charles Aí ele Jogou por trás Do gol do Gilmar Lobo e você Tudo a ver O melhor time De clientes Tem cheque Estrela Itaú Nos outros jogos 0x0 Atlético Paranense Portuguesa São Paulo E Atlético Mineiro É a abertura Da quarta rodada Do Campeonato Brasileiro 1992 O Palmeiras Estreou empatando Com o Atlético Mineiro Depois foi goleado Pelo Inter 4x1 Empatou 1x1 Com o Atlético Mineiro Depois ganhou do Fluminense 3x0 O Flamengo Saiu empatando Com o Bahia Em Salvador Por 1x1 Virou um jogo Em cima do Guarani Também jogando fora Uma vitória Por 3x1 Depois empatou Com o Botafogo 2x2 Vem pro quarto jogo Quarto jogo Terceiro fora de casa E o único Em casa Contra um time carioca Mas o Flamengo Jogando muito fora de casa No início Joga em casa depois Se conquistar Um resultado positivo Aqui já sai muito bem No campeonato Que ele tem que fazer Uma série em casa depois Aí o Edu Joga com o Toninho Torcida do Palmeiras Confirma a presença Não foi tão grande No jogo com o Fluminense Depois dos 3x0 Luiz Henrique Jogando muito Ela acredita E vem pro Parque Antártica Júnior Ligou rapidinho Pra Nélio Toninho saiu Tá aberto A defesa do Palmeiras Agora vai chegando Piá Pra ninguém No sufoco ali pro Júnior Gaúcho vem por trás Edu descola o lançamento Pra Jorginho Na velocidade Caindo nas costas do Charles Gotardo saiu na cobertura Charles foi lá pro meio da área Aí Jorginho Descola o cruzamento Piá Mete a cabeça Faz o corte A sobra é do Marques Pode até bater Pé direito Bate em cima do Zinho O Gilmar orientou Não quis o recuo não Descupiar Joga longe Tocou lá na lateral César Sampaio Edu O Palmeiras também É um time de toque Ali pelo meio Boa abertura Jorginho agora Virou ponto esquerda Perdeu o Paulo Nunes O Dido entrou Pra dividir o Paulo Nunes Aí você empresta o Charles Na cobrança Daqui a pouco Vamos chegar a 20 minutos 1 a 0 Flamengo Gol contra De César Sampaio Aos 3 É neste momento O técnico Nelsinho Pediu uma inversão Nas posições De Jorginho E Betinho Por que Nelsinho? Os dois estão jogando Do mesmo lado Os dois são homens De armação Dois homens Que vem de trás Então Tavam os dois Aqui pelo lado esquerdo Pediu que eles saíssem Pro lado direito Pro lado esquerdo Aí o Flamengo Marcou o Bobeira Na saída de bola O Palmeiras recupera Edu Limpa bem o lance Pra César Sampaio Você ouviu o Nelsinho Toninho tenta o giro Zinho briga lá pelo meio Chegou o Piá No perde ganho O jogo fica feio Por ali Ivair Chega a Charles O Jus manda seguir Edu Aí Luiz Henrique Chegou Charles Em cima dele Foi no corpo Na bola Houve a trombada A torcida reclama Tá no papel dela O juiz Não deu confiança Aí o Flamengo Vai sair lá pela esquerda No apoio de Piá Olha o replay do lance aí O Flamengo Tá lá no ataque Olha absolutamente nada O Flamengo Vem chegando com perigo Olha o cruzamento Houve o corte do Toninho Paulo Nunes não chegou A sobra de Edu Tá errado Paulo Nunes Pra Júnior Bota na frente Falta nele O Juiz que não Os jogadores vão se irritando Com o ato Edson Rezende de Oliveira Passamos dos 20 minutos Antes que o Júnior mergulhou no lance Edu Tá aí pra Betinho Palmeiras Palmeiras vem chegando Botou pra Ivaí E tava impedido Lobo e você Tudo a ver Highlander 2 Sucesso do cinema Já em sua locadora Aí o Flamengo tem a cobrança Raul Depois do gol Aos 3 minutos Dava a tendência De mudar a história do jogo Passamos de 20 Tempo certo Pra sua análise O Palmeiras é mais vulnerável Que o Flamengo Embora o jogo Seja lá e cá Mas o Flamengo Tem um lado bom Pra atacar Que é o lado esquerdo Lado direito Da defesa do Palmeiras Ela tem Dá toda a liberdade Pro Piá E se o Júnior Cair por ali Ou qualquer jogador Que caia por ali O Nélio Vai ter liberdade Porque não há proteção Nenhuma Aí no caso O Marques É que estava se referindo O Raul Só que o Palmeiras Agora vai transando Pela direita Mas no ataque César Sampaio Volta inteira O time do Flamengo Edu Olhou Tocou Pra Betinho Júnior na marcação Edu Daí pra César Sampaio Bobiô perdeu Olhozinho Olha a chance Do contra-ataque Júnior vai partir Aqui pela direita A jogada é com ele Gaúcho já pediu Olhou pra direita Não tinha ninguém Faz a pinta O Tonhão Foi nas pernas Do Júnior Pele desculpas O jogador do Palmeiras Intergueram ali O Júnior O Júnior olhou pra direita Ninguém acompanhou Você vê o jogador Que tem a visão do jogo Né Raul O normal O que que era Nesse ataque Era alguém partir Pela direita O Júnior quando recebeu Olhou pra lá Ninguém acompanhou Exatamente Se entra um por ali O Paulo Nunes passa Faz a ultrapassagem Ele sai na cara do goleiro Do lado esquerdo Tinha o Gaúcho Também pedindo Mas já era mais difícil Pra dar essa bola Porque havia uma proteção Na frente do Júnior Júnior hoje está completando 770 jogos com a camisa do Flamengo Autor de 54 gols A cobrança pra Gaúcho Vai bater forte de longe Partiu o Gaúcho Jogou lá na piscina Parque aquático da sociedade esportiva Palmeiras Que fica atrás do gol O Gaúcho jogou lá na piscina Aí ó Muito calor Muito sol Sobrou uma bola Lá pro pessoal brincar Depois do Superzine Do Dr. Givago Omar Sharif Julio Christie Geraldine Chaplin Grande filme Nós vamos ter as emoções do boxe Disputa do Mundial Dos pesos médios Julian Jackson Ismael Negron Luiz Alfredo vai mostrar pra nós Mais uma falta Mais uma vez O jogo paralisado A falta agora foi em cima de Wilson Gotardo Mais uma falta do zagueiro Tonhão E ainda Nenhum tapão amarelo É o juiz Ele me parece meio Disseram pelo Segurar com a mão é cartão né Raul Se puxar é cartão Agora deve ter esquecido Se pegar duro Se fizer falta duro É cartão também Aí o Júnior na cobrança Doninho Toma bem a frente do Gaúcho O Gaúcho que jogava no Palmeiras E jogando no Palmeiras Teve uma participação marcante Contra o Flamengo Um jogo no Maracanã Numa época em que os jogos empatados Era obrigada a disputa por pênaltis Ela acompanha o ataque do Palmeiras primeiro Marques Gilmar saiu Ela escapuliu Ele sai com a bola dominada O Marques vai em cima Ele joga pela linha de lado O goleiro do Palmeiras Tinha machucado a perna Fraturado a perna O Gaúcho foi pro gol Foi pra disputa e pênaltis E o Gaúcho virou herói Porque ele defendeu o pênaltis E como o goleiro Comprou o pênaltis Fez o gol Só que ele jogava do lado do Palmeiras Agora tá do lado do Flamengo O goleiro era um zete Que hoje tá no São Paulo Fraturou a perna naquele jogo O Gaúcho pegou até pênaltis Aí o Palmeiras Darme chega duro Falta, tá certo o juiz Pegou as pernas do Ivaí Aliás, o Edu O Ivaí está lá Lá ali atrás O Gilmar preocupado Aí o Edu ajeitando O Edu bate muito forte na bola Pra ele não tem muito Esse negócio de distância não Pega muito bem Na perna esquerda O 10 do Palmeiras, Edu Vamos chegar aos 25 minutos Barreira pequena de 3 Partiu o Edu O Gilmar que tinha mandado Abrir a barreira Pegou tranquilo no meio do gol Aliás, são vários jogadores O Edu veio do futebol italiano Teve no Torino Alguns jogadores aí O Júnior também teve no Torino Depois teve no Pescara Que voltou O Ivaí Que jogou muitos anos na Atalanta Tá aí com a 9 do Palmeiras São repatriados Aí o Gilmar Charles Arrisca a subida Puxando pro ataque Tá difícil Cesar Sampaio Toma de a frente E tranquilo Faz o recuo pro goleiro Carlos Globo e você Tudo a ver Omar Sarif Junior Christie Doutor Divago Hoje em Supercine Aí o Toninho Arrisca o lançamento Guiá mete a cabeça Jogou de bandido Deu de graça pra Luiz Henrique Tá impedido o jogador do Palmeiras Gilmar faz a defesa ali pelo meio Mas já era marcado o impedimento de Jordinho No toque do Luiz Henrique pra ele Confira que vamos passando dos 26 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Flamengo Gol contra de Cesar Sampaio Gilmar Bota pra frente Toninho escora Pelo meio chega o Idemar No peito de Junior Tá lá pela esquerda Como o Raul tinha dito Que ele tinha que cair por lá Pra criar o lance E a A Entra duro Por trás Faz a falta em Jordinho Junior Catiba por lá Quem recebe é Toninho Daí pra Edu Tem espaçozinho Demora pra chegar Fez a abertura Paulo Nunes Auxilia a marcação Tenta sair rapidinho Sai da marcação De Ivaí Sai também do Dida Vai-se embora Vem por baixo Vem na bola Vem certo Edu Rogério escora bem Recupera pro Flamengo Idemar prazinho Tenta no Dida Volta pra Idemar Tem Junior bem próximo Trabalha pelo meio com Gaúcho Chega Gaúcho Esperto no toque pra piar Bota na frente É falta nele E acabou sentindo também O zagueiro Marques do Palmeiras Eles bateram canela ali Foi pra fazer a falta O Marques Bateram canela Com canela E quem sentiu mais Foi o jogador do Palmeiras Olha só o lance Como o Gaúcho faz o toque esperto Olha lá O Pia leva vantagem Olha Bate primeiro na bola Aí veio A perna do jogador do Palmeiras Eles bateram canela O Marques já se levanta E o Pia continua no chão 27 Primeiro tempo 1 a 0 o Flamengo Tudo ok Tudo ok com o Pia Júnior na cobrança Abertura pro Charles Não saiu boa não O Júnior tá um pouco abaixo Do rendimento normal Dos jogos do Flamengo Não é isso não Raul? É tá um pouco lento Rogério 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 sobe e tira Aí vem o Dida Sempre passando pelo Edu As jogadas do Palmeiras Gilmar subiu É dele A minha soça aí rapidinho Segura o Globo e você Tudo a ver Sua tática tem que ter O Kaiser Uma grande cerveja Lançamento ali pro Nélio O corte foi feito Reclama o Rogério O Juiz da Pauta O Gaúcho fica por ali Fazendo a cabeça do senhor Edson O Rezende de Oliveira Passamos dos 30 minutos Primeiro tempo Com a zero o Flamengo Tonhão arrisca a subida Pro ataque Vai levando Vai na força Vai brigando por ela E deixou a perna Na maldade Em cima do Wilson Gotardo Não é floco se cheira Esse Tonhão não Já deu umas três Fortes E agora nitidamente Deixou a perna Na maldade O Gotardo veio pra cortar E deixou a sola Na chuteira E o incrível Nessa história toda É que quem acabou Levando a bronca Foi exatamente O zagueiro do Flamengo Aí o Gilmar Pra cobrança O Ibair fica por ali Gotardo e Gilmar Sem pressa Ele bota pra frente Parada de Gaúcho E Tonhão Mete a cabeça Tonhão Júnior deixa ela Bater no chão Toca de cabeça O Ildemar Vem César Sampaio Luiz Henrique ajeita Júnior briga Educai O juiz manda seguir Zinho Sai bem na marcação De César Sampaio Puxa o Flamengo A frente Pode ser bom o ataque Piá já vem no apoio Gaúcho tá guardando O cruzamento Falhou a defesa Do Palmeiras Gaúcho deixa passar Vem Paulo Nunes Júnior ajeita No peito Já não valia mais nada O Atro tinha dado A entrada do jogador Do Flamengo Pautosa ali no meio da área O lance favorece ao Palmeiras Aí o César Sampaio E a torcida do Palmeiras Empurra Paulo Nunes Ajudando muito a defesa Ali sempre que o Dida Sobe no apoio O Paulo Nunes acompanha Júnior Esperto no toque O lançamento é bom É bom pra Gaúcho Girou pro gol Não chegou pra Zinho Flamengo insiste Gaúcho recebe O lançamento Pro Nélio Passou a frente Do Paulo Nunes E o Bandeira Tava marcando O impedimento Aí o Palmeiras Sai jogando Toninho É a vez da torcida Do Flamengo Gritar Edu Charles chega Tome bola pra frente E tira de lá De qualquer maneira Paulo Nunes Parte atrás No Paraná A portuguesa tem um pênalti A seu favor Contra o Atlético Paranaense O Flamengo Transa bem a jogada Veio pro Júnior Ele e o Tonhão Esperou o momento certo Cruzou lá Do outro lado Pro Nélio Ele recebe Fiava a aparecer Aparece também o Zinho O toque é pro Nélio Pro Piar Foi muito comprido O Nélio bateu Muito forte na bola Luiz Henrique Rogério sai no combate Em cima de Jorginho Vai tentar Dar habilidade O Idemar O atro paralisou E deu O lance a favor do Palmeiras Deu o toque Do jogador do Flamengo Embola na área do Flamengo Enquanto a sobrar você A portuguesa tem pênalti A seu favor Do Paraná No jogo contra o Atlético Paranaense E o Palmeiras sobe inteiro O Flamengo vai todo ele Pra sua área Exceção do Paulo Nunes Portuguesa Confira no pênalti Faz um a zero Daqui a pouco Você vai ver Olha a cobrança Gilmar não vem Rogério toca de cabeça Insiste o Palmeiras A bola ainda na área Olha a chance Não deu pra Luiz Henrique Porque o Rogério Chegou rasgando tudo Na frente dele Luiz Henrique Só tocou na bola Ela saiu por cima É apenas tiro de meta Para o Flamengo Ali o Gilmar Pra cobrança Globo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê férias Para seus pés Gilmar bate pra frente Gaúcho Também está sumido no jogo Vai lá não achar nada Tonhão tirou Aí o Paulo Nunes O Palmeiras pega a condida Daqui a pouquinho Você vai ver o gol Da portuguesa de pênalti Depois desse ataque Do Palmeiras Que vem com o Betinho Vai bater pro gol Arriscou Bateu Gilmar pulou Não achou Ela passou Edu pede o escanteio O Apto diz que é apenas Tiro de meta Olha o replay pra você Você confere A trave ali Não deu pra ver Exato que o Gilmar tocou Não Vamos ver o gol Da portuguesa Na cobrança de pênalti Com Fernando Manute Ok Galvão Com a falta cometida Em Eduardo Cobrança de Nilson Canto esquerdo É gol da portuguesa Em cima do Atlético Paranaense Em Curitiba Nilson Artilheiro absoluto No campeonato Com quatro gols Um a zero Portuguesa Os Luís não gostam De dar falta não Olha o Palmeiras chegando Lance de perigo Bom ataque pra Luiz Henrique Botou na frente E Gilmar Saiu Cresceu Ficou enorme Ficou enorme na frente Do Luiz Henrique Olha só Ficou muito maior Do que o gol Não é Raul Aí o Luiz Henrique Não tinha por não Ele bateu E o Gilmar pegou Exatamente Quando ele passou Pelo Charlles Já ficou curto O espaço O goleiro já vem Deitado no chão Fechou todo o ângulo Agora uma coincidência A mesma facilidade Que o Palmeiras dá Do lado direito Da sua defesa O Flamengo Também oferece Essas mesmas condições Pelo lado direito Da sua defesa Onde o Palmeiras Insiste em trabalhar O juiz é completamente Atrapalhado Ele marca quando não é Não marca quando é Agora marcou a falta O Palmeiras saiu jogando Ele deu a falta O jogador de Palmeiras Saíram jogando E ele deixou o Júlio Ter que correr atrás dele Pra puxar Pra dizer Olha lá Ele tem que bater na falta Ele mandou Mandou voltar pra bater É o tipo do juiz Que prejudica as duas equipes É Ele é atrapalhado Está atrapalhado no jogo Não sei se Não tinha Não tinha experiência Necessária Pra um jogo dessa importância Mas ele está meio atrapalhado Ali ele marcou a falta A favor do Palmeiras O Palmeiras teve a chance Do gol com o Luiz Henrique A torcida acredita Cresce Vai pra cima E põe o Palmeiras Pra cima do Flamengo Aí o Gilmar Edu vai pra cobrança De novo Marques o zagueiro Toninho também zagueiro Mais Evair Todo mundo na área Quem tirou foi o Demar Piá briga por ela Zinho Melhora pra Betinho Daí pra Toninho Júnior a quem tira Já tira Sai ligando pra Nélio Se botar na velocidade É perigo Zinho Tem Paulo Nunes Do outro lado Zinho prefere levar Tentou entrar na área Perna esquerda Ainda Zinho Faz a pinta Fica no chão Não ouve nada Se não chutar Não faz Teve três chances Pra chutar Foi levando Levando Foi e caiu Teve tudo O Flamengo Pro segundo gol No contra-ataque Aí o Demar Piá Puxou pra Júnior Diz manda a seguir O Palmeiras vem Agora é o Palmeiras Que vem bem Três do Palmeiras Contra quatro do Flamengo Muito comprida A bola de Gilmar Globo e você Tudo a ver Poupança Itaú A melhor defesa Para seu dinheiro Aí o Flamengo Vem tocando Paulo Nunes Diz acabou com a festa Chegou duro Em cima de Paulo Nunes Gilmar Tipo o Demar Não devolver não Então ele obedece Tá tocando pra Charles Volta no Demar Júnior fica ali parado O Demar errou Tem que se virar Agora na marcação Em cima do Betinho No erro De o Demar O Palmeiras Vem com perigo Ele vai ir Boa bola pra Edu Tocada na frente O Jorginho Fechava por lá O Demar Que fez a besteira Voltou pra consertar Júnior O Diva chegou Empurrou o Júnior Por trás A bola escapuliu O juiz não deu César Sampaio Paulo Nunes Corta por baixo Vamos chegar aos 40 minutos Desse primeiro tempo O Flamengo 1 a 0 Gol contra De César Sampaio Aos 3 Palmeiras Corre atrás Do prejuízo Bola pra área Rogério Tira de cabeça Gaúcho Ajeita Ajeita bem Pra Júnior Deixou passar E tocou direto Pra Paulo Nunes Que lance bonito Do Júnior Aí Paulo Nunes Ele e o César Sampaio Jogador do Palmeiras Chegou pressionando Ele foi pro chão O juiz que não ouve nada É só tiro de meta Globo e você Tudo a ver Highlander 2 Sucesso do cinema Já em sua locadora Aí o Palmeiras tenta Júnior corta Passamos de 40 minutos 1 a 0 O Flamengo Aí o Gilmar Com a bola Depois do recuo Do Rogério Experiente O time do Flamengo Segura Saída perigosa Charles Tocou no Júnior Deixou a perna E o Betinho Sou Tua pancada Em cima dele Paulo Nunes Olha a chance Do segundo Adiantou demais O Júnior Botou o Paulo Nunes Na cara do gol Ele ao invés De bater De primeiro Adiantou a bola E perdeu o lance Charles Que fazia ali Uma fita Que estava sentindo Levantou bonzinho Quando precisou Pia Ninguém marca Ele vai embora Lá vai ele Mergulhou Não ouvi nada Luiz Henrique Velho Chegou Roubou Luiz Henrique Tempo Passamos de 41 Zinho Também está meio sumido No jogo Toca para Charles Prende Lateral habilidoso Puxa atrás É o Indemar Rogério Sai o Indemar Sai por um lugar Perigoso Se perder aí O Palmeiras Arma o contra-ataque Zinho E aí o recuo Para o goleiro Gilmar Globo em você Tudo a ver Omar Sarif Julio Christie Doutor Divago Hoje Em Supercine Aí a tentativa De Gaúcho Toninho está bem Por cima Na marcação Em cima do Gaúcho Por baixo É que ele se complica Quando a bola Passa rolando Na frente dele Dida Sai o Toninho Dando apoio Puxando o Palmeiras A frente No final Desse primeiro tempo Gaúcho Acompanha Na marcação Nélio lá atrás Roninho Tenta o cruzamento Nélio vem por baixo No auxílio E faz o corte Dá para sentir Direitinho a mão Aí o toque Do Carlinhos Né Raul Depois do explanteio Você pode até falar Como os jogadores De ataque Volta Cada um sabe Quem marcar Como ocupar o espaço Como dar a cobertura Palmeiras acredita Nesse lance No finalzinho No primeiro tempo Edu vai para a cobrança Bate fechado Júnior sobe Tira de cabeça Rebote palmeirense Na tentativa de Betinho Chegou para Jorginho Gaúcho ficou no meio do caminho Pia apenas olhou Júnior acompanha O suficiente Para chegar pressionando A finalização De Luiz Henrique Júnior reclama Mas o árbitro Marcos canteiu É a pressão Do Palmeiras No final do primeiro tempo No intervalo Fernando Marucci Vai nos mostrar Os melhores momentos Os gols Tem gol aqui Já tem gol No Paraná Olha o cruzamento Bola na área Júnior tira mais uma Raul Vai falar dos números Do jogo O show continua Para você No intervalo De Palmeiras e Flamengo Daqui a pouco E depois do Super Cime Tem box Título Mundial Pesos médios Julian Jackson Smile Negron Toque esquisito Ali do Mar Apenas tiro de meta Para o Flamengo É um time que tem estrutura Que tem Tem um andamento Tático correto O Flamengo Não é não Raul? E acima de tudo Tem muita personalidade É um time que Joga de cabeça erguida Sabe o que faz Tem uma grande proteção Porque os dois ponteiros Voltam para fechar o meio campo E você reforçando Esse meio campo Você dá toda a estrutura Ao time O que está faltando O Flamengo É na hora da conclusão O Gaúcho tem errado demais O próprio Zinho Que faz bom trabalho De meio campo Na hora de concluir Nós vimos o lance E errou E o próprio Paulo Nunes Embora a defesa Do Palmeiras Ofereça todas as condições O Edu fica aí Reclamando Da presença do Gaúcho Chegou Tonhão Botou na frente O corte é feito Gaúcho domina No bate e rebate A sobra Lá atrás do Toninho Último homem do Palmeiras Toca para Marques Lá vem o Bernon No ataque A enfiada para Luiz Henrique O lance é bom O momento é bom Cruzamento Rogério mete a cabeça E segue o escanteio Palmeiras bota pressão Em cima do Flamengo No final do primeiro tempo Edu vai mais uma vez Para a cobrança Toninho zagueiro na área Também o Marques Vai Edu na cobrança Bate fechado O toque e o gol Gol Do Palmeiras Marques o zagueiro Número 2 Em cima da pinta Dos quarenta e cinco Nesse primeiro tempo Marcou bobeira A defesa do Flamengo Marques Meteu a cabeça nela Não deu para o Gilmar Tudo igual No Parque Antártica No finalzinho Do primeiro tempo Era tudo que o Flamengo Não queria Era tudo que o Palmeiras Buscava Cesar Sampaio Contra Marques De cabeça O Júnior se irrita Dá um bico na bola O Flamengo Deu A chance do empate No último lance Aí começa o Flamengo No segundo tempo O Zinho tenta partir Para frente Cesar Sampaio Já corta Dos mesmos jogadores Tudo igual Um a um Palmeiras e Flamengo Meteu a mão na bola O Jorginho Júnior na cobrança No peito de Nélio Foi matar a bola Parece que a bola mata ele Lá vem o Palmeiras Edu está impedido E vai ir Gilmar chega batendo Tirando Não vale mais nada O Bandeira O Bandeira Luiz Carlos De Bursk Marcou o impedimento Aí o Edson Resende de Oliveira Confirmou Júnior Júnior Tudo igual Tudo igual 1 a 1 E o Júnior Vamos conferir Houve uma falha Vai partir Que puxa Negrão Vai para cima Vai para cima Datinho Mais atrás Mais atrás Toca bem para Luiz Henrique O Palmeiras vai saindo Bem na marcação Júnior aperta na marcação Benzinho também Júnior toma O Edmar de calcanhar Para Júnior Que para tudo E deixa lá atrás Com o Gilmar Bota para frente O Gilmar Nelly Toninho Melhor Gaúcho Botou para o meio Tonhão cortou Errado Jogou para Gaúcho Ele chega Tenta o cruzamento Bota por baixo Deixa de graça Para Toninho Vai e bola para frente E bem lançada Para Edu É a vez do Palmeiras Gotardo Saiu para tudo Se não achar A bola faz a falta Edu rapidinho César Sampaio Já passamos Dos seis minutos Neste segundo tempo Um a um permanece Melho para Júnior Olhou Girou Ficou difícil Voltou no Rogério Por elevação Joga bem para Piar Daí Frazinho Já olhou para o Júnior Já tocou para ele Gira para cá Para lá Bota nele O Edu faz sinal Que pegou na bola Mas com as duas pernas Prendeu a perna do Júnior O toque para o Edemar O Carlos começa a gritar lá atrás Mandando o time A defesa sair Saí Saí Paulo Nunes O Edemar Vai jogar no Júnior Prefere o toque Para o meio Com o Zinho Aí o Paulo Nunes São Paulo faz o gol Na abertura do segundo tempo Faz um a zero No Atlético O Flamengo Vai bem com o Chaves Botou na linha de fundo Adiantou demais Quando ele tinha que fazer O cruzamento Quis dar um toque a mais O campo acabou Aí o Carlos vai para a cobrança Reclama que a bola está vazia São Paulo portanto Faz o gol em cima Do Atlético Mineiro Está mal na parada Do Atlético Mineiro Aí no Campeonato Nacional Batou com o Palmeiras Depois perdeu do Corinthians Perdeu de novo Perdeu do Botafogo Perdeu do Corinthians Está perdendo do São Paulo Está feia coisa Para o Atlético Mineiro O Tardo cortou na bola Sobra de César Sampaio Edu Júnior do combate César Sampaio Fica sem ter com quem jogar Descola o lançamento Para Marques Nélio chega na marcação E o Gilmar pediu Então vamos lá Fernando Sass Vai nos mostrar aí O gol do São Paulo Em cima do Atlético Mineiro Razante Aí subiu Subiu André Olha a sobra Direto Está no fim Viva Ronaldo Luiz Aí está no filó 1x0 São Paulo Mas não é só não Daqui a pouco o Sass Vai dizer que está no filó De novo Porque o Raí acabou De fazer o segundo gol Do São Paulo São Paulo 2x0 Em cima do Atlético O Flamengo O Flamengo vai ao ataque O cruzamento O Toninho tira Edu Jorginho Bobiô Perdeu Piá recupera Rogério Júnior Piá Daí para o Edmar Dá um espaço Ele parte Fica sem ter com quem jogar Jogou errado com o Gaúcho Que não achou nada Aí o Tonhão Puxa o Palmeiras A frente Charles Chega no corte Faz bem o recuo Para Gotardo Tentativa Com Paulo Nunes E lateral Palmeiras Lobo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê férias Para seus pés Gotardo corta mais uma Outra vez A lateral Palmeiras O Palmeiras Bem melhor Nesse início De segundo tempo Rogério Chega atrapalhado Deixou de graça Para Evair Ele insiste Os dois se estranham Por lá A volta Com o próprio Evair O Rogério Fica de pouco Na parada O Júnior chega Pinta nele Charles recupera Para o Flamengo Daí já toca Prazinho Sai da marcação Do primeiro Toca certinho Com o Charles Olhou para o Júnior Daí Prazinho Dá boa sequência Ao Flamengo Paulo Nunes partiu Lançamento é para ele Gaúcho livre no meio Ficou pedindo Paulo Nunes demora Prefere invertir Para Melho Certinho A chance No que ele matou Se atrapalhou Era só ajeitar No peito Bateu para o gol E saiu para o abraço Ele perdeu Completamente o domínio Na matada de bola É isso que está fazendo A diferença do jogo O Flamengo perdeu Várias oportunidades Assim como o Palmeiras Também na primeira etapa Então hoje Não é o dia do atacante Na hora da conclusão Na hora de marcar Ele está perdendo Agora é um jogo franco O Flamengo aberto O Marques está muito bem O Flamengo não tem proteção Desse lado esquerdo A sua defesa Porque o Zinho Não volta para marcar Nesse lado E o Palmeiras Vai muito bem por aí Aí o Nélio É o Nélio Quem dá o combate Em cima do Marques Fica pedindo alguém Aí o Pia Voltar com o Gilmar Sai pelo meio Wildemar Jorginho toca de cabeça Marques domina Pia fica de bobo Na parada Partiu Jorginho O lance é perigoso O Evair faz o domínio Tem Luiz Henrique Ainda pode jogar com ele Tanto cruzamento O Intermar Que domina Gilmar está pedindo atrás Ele volta Vamos ver o gol Segundo do São Paulo Com o Sato Olha o Ronaldo Luiz Chegando outra vez Bola levantada Aí Está no fio Vem a coisa para o Atlético Mineiro Carlos tem o domínio O jogador Tonhão está caído Tonhão vai botar para fora Para que o Tonhão possa ser atendido Fica ali sentindo O zagueiro número 6 Do time do Palmeiras Nós vamos chegando aí aos 12 minutos Segundo tempo Você confere Um a um Palmeiras E Flamengo Globo e você Tudo a ver Quem gosta de ganhar Investe no Money Market Itaú Palmeiras coloca o Galeano No aquecimento Parece que está difícil Para o Tonhão Não é? Tomé Está difícil Ele está sendo retirado Na maca E aí o técnico Nelsinho vai partir Para uma improvisação Porque ele não tem nenhum zagueiro no banco O Galeano é volante Aí o Palmeiras improvisa na sua defesa Está armando uma chuva Daquelas boas Depois de um De uma tarde de muito calor A temperatura esteve em 32 graus Agora já cai para 28 Tanto que O jogo São Paulo e Atlético Que é no No Canindé Já está chovendo por lá E daqui a pouco vai despencar aqui também Gaúcho faz o toque Mas não consegue dominar Dida Toma a bola para frente O Tardo escora bem de cabeça Charles Com o Júnior Charles não olhou O Júnior deu nas costas Do Charles Ainda deu para consertar O Júnior faz a proteção Mas o lateral é do Palmeiras E o Júnior fica reclamando O Juiz de novo Palmeiras tenta ser rápido Na saída para o contra-ataque Rogério O cara reclamando o toque O Juiz mandou seguir O Júnior descola O lançamento está impedido O Paulo Nunes E o Tonhão vai voltar É, vai voltar com Dores no ombro E evidentemente Vai fazer um teste Nesses próximos minutos Para ver se Tem condições de aguentar O resto da partida Vamos caminhando Para 15 minutos Nesse segundo tempo 1 a 1 Palmeiras e Flamengo Gotardo na marcação Em cima de Evair Evair não gosta Da entrada do Gotardo O Juiz não gosta Da reclamação do Evair Edu para Cesar Sampaio Zinho saiu no combate Pia vem por dentro Luiz Henrique domina Puxar a perna Do Luiz Henrique 4 deu vantagem Jorginho toca Luiz Henrique por cima Chegou De qualquer maneira O Gotardo tirou Edu faz boa jogada Deixa redonda e limpa Para o Toninho Aí o Jorginho Zinho no combate O Zinho Dá rasteiro no Jorginho Ele que foi para o show Não achou nada Charles Zinho Olhou o Júnior Rolou para ele Parte Júnior Vem Edu Rolpeu lá atrás Tonhão A torcida gostou Partiu com vontade Mas quando fez o passe Entregou errado Permitiu o corte do Charles Passamos dos 15 1 a 1 no segundo tempo Palmeiras aperta Põe pressão Flamengo se segura E tenta o contra-ataque O Idemar Júnior Passe mal feito Para Gaúcho Repito o Júnior Não repete suas grandes atuações Aí o Flamengo sente Na armação Nessa saída É porque ele deveria Ficar só para criar Hoje ele está dando Carrinho Está indo no primeiro combate Então o desgaste é muito maior São 37 anos É moço Ainda dá para jogar Ainda mais Mas de qualquer forma Não tem 21 anos Então por isso Se desgastou muito na partida Não dá para fazer as duas coisas Rogério Pia Com ela Não está valendo isso Nem a falta do Zinho O ato tinha marcado A falta anterior Favorável ao Palmeiras Cesar Sampaio Júnior Chega bem para dar o toque Gotardo Luiz Henrique erra Passe mal feito para o Júnior Quem chega é Edu Falta do Gaúcho Foi no corpo do Edu E cometeu a falta Atrás das arquibancadas ali Os raios já começam Vem água Tá boa Aí o Jorginho Torcida gosta Gritolet Gotardo tira Cesar Sampaio Palmeiras Vive no campo de ataque Em cima da defesa do Flamengo Marques Para Jorginho Olha o cruzamento Por baixo o Edmar Vem na marcação Faz o corte Cede o escanteio É a pressão palmeirense A torcida vai junto Edu para a cobrança Foi numa cobrança de escanteio Que o Palmeiras chegou O gol de empate Na cabeçada do Marques Agora o Gotardo Com a conta do Marques O Toninho também por lá Cobrança fechada Júnior tira Paulo Nunes e Dida Melhor Paulo Nunes Aí para Nélio Melhor Cesar Sampaio Júnior Bota no chão Olha já olhou Paulo Nunes pelo outro lado Lançou na esquerda Certinha pra Zinho Paulo Nunes corre pelo meio Também Gaúcho Zinho vai tentar Linha de fundo Cruzamento fica preso Na marcação Gaúcho não foi Atrás da sobra Luiz Henrique Puxou bem Foi pro chão Foi empurrado É falta Vai tomar cartão O jogador do Flamengo O cartão amarelo Para o Idemar Empurrou por trás Balta e a cartão Aí o Palmeiras tem a cobrança O vento já chegou Os raios também Tá faltando água Luiz Henrique Não precisa ter prensa Calvão Olha o cruzamento Marques Jorginho Júnior aperta na marcação Jorginho bate de novo Fica fácil pra Gilmar Ele tem pressa Rapidinho pra ligar o contra-ataque É uma característica do Gilmar O goleiro Melhor sai jogando com os pés Ele faz sempre um lançamento Vai que é sua Nélio Fui procurando Não sabia onde estava a bola Zinho Charles dá o apoio Gaúcho pediu mais a frente Ele prefere o toque a Paulo Nunes Arma o cruzamento Gaúcho espera É muito forte Saiu o Carlos Nélio Tocou na trave Na trave A cabeçada de Nélio O Carlos saiu Com as penas do frango na mão O grande goleiro Carlos Veterano Duas copas Joga fora do Brasil Joga aqui É um grande goleiro Aí o Toninho Mas parece que deixa claro Que esse negócio de sair do gol Ele não vai aprender nunca É justamente No fundamento Talvez mais importante Dessa posição Rogério tira O Nélio cabeçou Sem goleiro Você viu né Ela bateu na trave Palmeiras Tenta dar o troco Dida O lançamento Rogério mergulha e tira Dida vai insistir Lá pela esquerda O Palmeiras dá muito espaço Para o Palmeiras O Flamengo dá espaço Para o Palmeiras trabalhar aí Olha a bola batida Longe do gol de Gilmar Globo e você Tudo a ver Highlander 2 Sucesso do cinema Já em sua locadora Aí o Gilmar Aguardando Uma outra bola Que é da finalização Foi lá para a piscina também E é a torcida do Palmeiras Portuguesa vai vencendo O Atlético Paranaense 1 a 0 Lá em Curitiba São Paulo vai vencendo O Atlético Mineiro 2 a 0 No Carindá em São Paulo E aqui no Parque Antártica Em São Paulo 1 a 1 Palmeiras e Flamengo Nélio vem brigado por ela Já fez a pauta Está certo o juiz Marques Edu Já passamos de 20 Já chegamos a 21 Flamengo vai tentar Lá pela direita Paulo Nunes Tem Charles Tem Júnior pelo meio Prende demais Paulo Nunes Enfiou para Gaúcho Tentou o toque para trás Não tem ninguém Edu gira para tirar Sobra a rubro negra Era pelo menos No primeiro lance Do Gilmar Depois ele nem a falta Conseguiu Edu Puxa bem Tem habilidade Conduz bem a bola Quando tanto toque Gotardo tira Então Júnior vai empurrar O Flamengo à frente O jogo é franco Lançamento para Nélio Corre para evitar a saída Chega na boa Pedindo Gotardo Também Gaúcho O cruzamento é muito forte Dida quem tira Júnior faz a proteção Por baixo Betinho comete a falta Falta que favorece aí O Flamengo Júnior no chão Hoje depois do Supercine Disputa de título Mundial de boxe Pesos médios Julian Jackson Ismael Negron Torcida do Flamengo Acorda Júnior vai para a cobrança Gaúcho Até agora não achou nenhuma Está por lá Partiu Gaúcho Não deu para ele Toninho tira Aí a lateral Flamengo no campo de ataque Daqui a pouco Depois das emoções Do futebol Mais um capítulo Inédito de felicidade Pia Zinho Trabalha com Pia Não tem com quem jogar Vai para o chão O juiz que não ouve nada Palmeiras parte César Sampaio Agora sim a falta Do Gotardo Em cima do César Sampaio Estou sentindo a perna esquerda Edu Lançamento para Ivair Escora bem de cabeça Trabalha com Betinho Ivair está pedindo na área Vai passar o Dida Betinho Sininho Alá o Gilmar para a cobrança Raul Estamos chegando a 25 É hora de ver quem é que tem mais força nessa parada no fim O Flamengo veio atrás Veio mais fechado Mas mesmo assim o Palmeiras encontra espaço para jogar Eu diria que o jogo ainda é de muitas oportunidades E a gente fica com a impressão de que o gol vai sair Só basta que o atacante O homem que chega Calibre o pé Chegue batendo bem Com direção E não aconteça o que tem acontecido Um erro infantil às vezes Aí o Tonhão Saiu o Charles Daí para Júnior Olhou a melhor opção Prefere a abertura pela direita para Paulo Nunes Partiu para cima da defesa Tenta a pinta ainda ele Fica sem ter com quem trabalhar Júnior aparece Ele gira na frente de Tonhão De um lado para o outro é falta No que puxou Tonhão foi no corpo Cometeu a falta Olha aí o replay Estou falando que a chuva está chegando por aqui A informação que a gente tem É que No Carindex deve ficar Uns 10 quilômetros daqui Chove, mas chove uma barbaridade Calindela no jogo São Paulo e Atlético Mineiro Júnior na cobrança No capricho jogou para a área Deu o bombeiro A defesa do Palmeiras E o Flamengo perde mais um gol Ali na cara do gol Com o Wilson Gotardo Ele chegou na perna esquerda E não achou a bola Que vê, olha só Ali era só o toque do Gotardo Frente a frente com o Carlos A bola passou O Gotardo chegou um pouquinho atrasado Então o Carlos vai para a cobrança Aí o Carlão bate para a frente Vão subir Pia e Jorginho Jorginho é mais baixo Mas mais esperto fez o corte É marcado o toque de braço esquerdo Do Idemar Marques Daí para Cesar Sampaio Fica na frente do Zinho Fez a pista com extrema facilidade Zinho apático Edu O lançamento encontra o corte de Gotardo Dido é quem fica com a sobra Gaúcho ameaça o combate Não vai, Paulo Nunes vem Rogério, ajeita no peito Se atrapalha todo no quique da bola E volta com Gilmar Globo e você Tudo a ver Faça uma grande jogada Peça Kaiser Uma grande cerveja Lançamento ali na frente Era visando Luiz Henrique O Idemar apenas fez a cobertura O Pia vai para a cobrança Zinho Dois em cima Ele trabalha bem Trabalha para Pia Parte com ela dominada Cesar Sampaio vem atrás O toque é para Nélio Vai ali pela esquerda Olhou o Júnior subindo pelo meio Deixou passar para Gaúcho Tanto toque para Júnior O hábito diz que não Houve nada o Júnior Reclama o Júnior Está invocado para o juiz do jogo Veio duro na bola Veio no corpo Rogério Para ele sobrou a bola Para o Jorginho Sobrou o corpo ali Que fica sentindo O jogador do Palmeiras Pia Benzinho Demora demais Quando faz o passe Lá nos pés do Cesar Sampaio Edu Ali atrás Dida Chega bem Gotardo Faz o corte Evita a saída Paulo Nunes O Flamengo insiste Ainda Gotardo Paulo Nunes Pode dar o toque Lança muito forte Ele não tem como chegar na bola Tinha duas ótimas opções Do Paulo Nunes Para o próprio zagueiro Que partia na velocidade Ou para o Gaúcho Que estava do lado Ele não fez nenhuma nem outra Jogou direto pela linha de fundo Vamos com 27 Vamos chegar a 28 minutos Desse segundo tempo Um a um Os ataques Realmente como disse o Raul Os atacantes Não acharam Até aqui o caminho do gol Porque o gol do Flamengo Foi gol contra De um meio campista Do Palmeiras Cesar Sampaio E o gol do Palmeiras Desse zagueiro aí O Marques Era um jogo Para que no mínimo Tivesse 3 a 3 As oportunidades surgiram Na hora de marcar Ou vem competência Do atacante Ou do jogador Agora muitos erros De passe O jogador está sozinho Muitas vezes Uma coisa simples Ele erra esse passe O que acaba prejudicando Todo o rendimento Do time de futebol Tanto no Flamengo Como no Palmeiras Aí o Marques Com o Nélio Pressionando Apertando Luiz marcou O Marques Vai para a cobrança Luiz cola o lançamento E é mal posicionado Deixa o Jorginho Dominar Depois chega rasgando Em cima dele Marques Luiz Henrique Na habilidade Gira bem em cima Do Zinho Falta Portuguesa Chega ao seu Segundo gol Em cima do Atlético Paranaense Que é outro Que está perdendo Uma atrás da outra 2 a 0 Portuguesa Daqui a pouco O Valute Vai nos mostrar o gol E o Palmeiras Tem aí a oportunidade De mais uma cobrança De falta perigosa Com o Edu Próximos aos 30 minutos Edu vai para a cobrança O Flamengo Arma a barreira O Gilmar Pede só com 2 Só 2 na barreira Muita confiança No Gilmar Vai o Edu Vai bater direto Partiu Perna esquerda Bateu forte Gilmar Pegou Na boa Coleiro experiente Né Raul Sabe que dali o ângulo Não tem muito Para o atacante Se ele for bem Na bola Pega É ele já conhece O Edu Que inclusive Jogou aí com ele De qualquer forma A barreira Às vezes serve De referência Para o batedor Muitos batedores Preferem bater Com a barreira Formada com 5 jogadores E quando se coloca Um ou dois só Ele perde toda a noção Perde toda a sua Segurança Inclusive Júnior Júnior Era tão fácil Era tão fácil Passar para o Gaúcho Que quando chutou Chutou em cima Do Gaúcho Aí o Edu Jorginho Edu de novo Faz o trabalho Faz o trabalho O Flamengo O Flamengo não tem pressa Não tem pressa nenhuma Essa cobrança vai demorar Que o Júnior vai vir lá de trás Para fazer a cobrança Lá na ponta direita Quatro péticos O Júnior se apresse Um pouco O Flamengo leva Rogério para a área Nélio Paulo Nunes Gaúcho E Gotardo Os dois zagueiros Mais os três atacantes Zinho E o Edmar Ficam esperando uma sobra O Palmeiras traz Todo mundo para a área Exceção de Luiz Henrique Olha a cobrança Gaúcho Carlos Sai dá um capinha nela Conhão Dentro do lançamento A frente A velocidade de Jorginho Zinho é quem vem Jorginho Zinho bate nela Sede o lateral O Palmeiras vai ter a cobrança A seu favor Daqui a pouquinho O Baruch vai nos mostrar O segundo gol da portuguesa Lá no Paraná Contra o Atlético Paranaense Sai dois jogadores Do Palmeiras Para o Aquecimento Juari e Marcinho O Nelsinho Faz que quer vitória Nesse finalzinho Zinho 4 para ali Se dá falta A favor do Flamengo Vamos lá Vamos ver o gol Da portuguesa Manute Vamos lá Vamos ver o gol Da portuguesa O segundo E olha só Que moleza O gol da portuguesa Esse é o lateral Pedrinho cruzando Olha só A cabeçada Chegada de Vitote No canto direito Do goleiro Dois portuguesa Vitote Zero Atlético Paranaense Em Curitiba E aí Continua um a um Um a um Palmeiras e Flamengo Olha o Manute Ali só Acompanhando o jogo Do Palmeiras e Flamengo Na paquera Dos lances de portuguesa E Atlético Paranaense Quando sai o gol Mostra pra gente Lá o São Paulo Vencendo o Atlético Mineiro 2 a 0 A falta favorece É o Flamengo E o Palmeiras Tem dois jogadores No aquecimento Juari e Marcinho Né O Sinho se mexendo Dois de uma vez Agora no fim Vai mostrar coragem Né Raul Exato Né Tá jogando no seu terreno Tem que cantar de galo Né Porque um a um Fica ruim Pra ele Palmeiras Em casa tem que vencer E a torcida exige Ele vai sair com tudo pra cima É pro Flamengo Seria até um bom resultado Eu repito Chegaria a cinco pontos Em quatro jogos Três empates Uma vitória Mas Praticamente Só jogando fora Né Porque o jogo Com o Botafogo Não pode ser considerado Jogo em casa Porque é Campo neutro Né O Flamengo vai aí Com uma série de jogos Em casa É melhor resultado Realmente para o Flamengo Do que para o Palmeiras Tonhão Deixou ela passar Pra dominar Ajeitou E tem o Carlos por ali Globo e você Tudo a ver Raider Use Raider E dê férias Para seus pés Tonhão Está jogando pelo meio Júnior Não chega Luiz Henrique Também não Rasca o Rogério Cheio de saúde E de vontade Júnior Olha o cruzamento E Demar Tira de cabeça Tomé Que está lá embaixo Começa a torcer Para a Silva não chegar Porque agora A informação é que Está chovendo granizo No canipé Não dá nem Para a bola rolar Pia Flamengo no ataque Nélio Inverte bem Júnior chega E se chega ali É perigo Para Gaúcho Ela ia chegar Para o Paulo Nuno E se esticou E se esticou Todo o Toninho Para cortar Júnior insiste E acaba ficando Com a opção Do escanteio Para o time do Flamengo O Palmeiras Os jogadores Estranham Discutem O Carlos O Carlos grita O Edu Discuti Com o Dida E o Palmeiras Vai para a primeira alteração Tomé É saindo Betinho Para a entrada De Juari Um jogador Mais rápido E mais ofensivo Também Juari 15 No lugar de Betinho Que era a vitória O técnico Nelsinho Nestes 10 minutos finais Por enquanto 1 a 1 Júnior vai para a cobrança Flamengo leva os zagueiros Para a área de novo Tem 3 homens Que levam o perigo ali Gotardo Rogério E Gaúcho O Rogério está livre É na direção do Rogério Subiu Toque de cabeça Gol Do Flamengo Wilson Gotardo Na casa Dos 35 Minutos Do segundo tempo Gotardo Sobe Mete a cabeça Nela Não deu para o Carlos Partiu para o abraço Um belíssimo Gol de Gotardo 2 para o Flamengo 1 para o Palmeiras Agora Uma falha de posicionamento Da defesa do Palmeiras Porque eu chamei a atenção Raul Tem 3 grandes cabeceadores ali Gaúcho Gotardo E Rogério E o Palmeiras botou 2 para marcar 1 zagueiro e mais o Evair 1 deles tinha que sobrar Sobrou o Gotardo Meteu a cabeça dela Mengão na frente É inclusive É inclusive o jogador Rogério subiu na frente O Gotardo veio atrás Contra o Evair Número 9 Do time do Palmeiras Que estava no lance Então houve vantagem Do zagueirão do Flamengo Que veio mais um pouquinho de trás Ganhou maior impulsão Mas houve certamente A falha de posicionamento Havia um jogador Do lado direito Onde a bola passou Dentro do gol Olha o Palmeiras Correndo atrás Do prejuízo Luiz Henrique Cruzamento Toque Gilmar Pegou Saiu fraquinho Fraquinho A cabeçada do Jorginho Gilmar pegou No meio do gol Quatro marca a pauta ali Que favorece Ao time do Flamengo Aí o vinho caído Globo e você Tudo a ver No fundo eletrônico Itaú Você ganha sempre Flamengo vai lá no ataque Paulo Nunes Senta a pinta em cima do Dida Leva vantagem Puxa pra lá Pra cá Joga entre as pernas do Dida A obstrução Gente que não Luiz Henrique Dois para o Flamengo Um para o Palmeiras Gaúcho aperta Chega Júnior Vai no corpo Do Luiz Henrique Houve realmente a falta O Luiz Marcou Aí o Palmeiras Vai inteirinho pro ataque Rogério Domina e lança pra frente Pra ninguém Muito mais preocupado Em tirar o perigo dali Globo e você Tudo a ver Highlander 2 Sucesso do cinema Já em sua locadora Torcedor que você viu ali Indo preso Saiu uma briga Aqui na Nas sociais do Palmeiras Logo assim Atrás Tem os camarotes Onde estavam Pode ser a diretoria Do Flamengo Camarote reservado Pro Flamengo Mas o torcedor Partiu pra cima Com uma vontade Pra polícia Conseguir tirar Por uma encrenca Nélio perde O Flamengo Vai mexer daqui a pouco Saiu Juari Esperto O Zé Ricardo Que vai entrar No lugar de Júnior Vem Charles Toca pra Paulo Nunes Pelo meio Prazinho Olha eu falava Da chuva De granizo Lá no Carindé Deixa só Veja só Como chove É pertinho De onde nós estamos Mostrando ao vivo No Parque Antártica Os jogadores Saem correndo De campo Porque chove Granizo A torcida Se manda Porque chove Granizo Também fica ao vivo Com os minutos finais De dois para o Flamengo Um para o Palmeiras Depois que o granizo Espantou todo mundo Do campo O jogo foi interrompido No jogo São Paulo E Atlético Mineiro Mas vamos passando Dos quarenta minutos Dois para o Flamengo Um para o Palmeiras Vamos para a alteração O Júnior vai sair O Gaúcho vai ficar de capitão Por mais cansado Que o Júnior esteja Numa situação dessa 5 minutos para acabar Ele é o ponto de equilíbrio Do time Mas está puxando a perna O Júnior É só se foi realmente Isso aí por contusão Porque não vale a pena Arriscar 5 minutos a mais 5 minutos a menos Me parece inteiro O Júnior Embora um pouquinho Cansado Porque se desgastou muito Correu por ele E pelo Zinho Boa parte da partida Raul É uma coisa bonita Deixa eu passar esse ataque Olha o Palmeiras Pressionando Tentando A chance A bola mascada Vai para fora É uma coisa bonita E eu faço questão De registrar Porque o ambiente Está quente aqui Já teve até essa briga Toda nas sociais E o Júnior é do Flamengo O torcedor do Palmeiras O Palmeiras está perdendo O torcedor está irritado O Júnior saiu À frente das sociais Do Palmeiras E foi aplaudido E aplaudido de pé Para os torcedores do Palmeiras É o respeito E o reconhecimento Daquele que gosta do futebol Por esse exemplo De profissionalismo De atleta De jogador Lá vai o Flamengo Vem cruzamento Para a Gaúcha Ela vai passando A chance ainda Chega nela Gaúcha É escanteio Para o Flamengo mexer Lá na direita Do seu ataque Você aí Em Belo Horizonte Você aí em Minas Está com os minutos finais De Flamengo e Palmeiras Flamengo vencendo por dois A um estava acompanhando São Paulo e Atlético Mineiro O jogo foi interrompido Devido a chuva de granizo Mas é uma coisa bonita Que se deu O torcedor do Palmeiras Há três minutos Estava querendo briga E se levantou Para aplaudir o Júnior Que é um exemplo Hoje do futebol brasileiro Cartão amarelo Lá porque o Zinho Demora para cobrar Outra vez Gaúcho Gotardo Agora o Rogério Não foi né Não precisa tanto Está dois a um A cobrança Gaúcho Fecha Melhor César Sampaio Flamengo insiste com o Edemar O corte é feito Zé Ricardo vem Nélio chega batendo Passa pelo Gaúcho Sobra de piar Perna esquerda Bate direto Zola Já está longe do gol de cara O Globo e você Tudo a ver O Barça-Liz Gilles Christie Doutor Givago Hoje em Supercine Vamos com quarenta e dois minutos Vamos nos aproximando dos quarenta e três O Flamengo segura a vantagem de dois a um Palmeiras briga muito O Edemar chega em cima do César Sampaio Olha o toque do Jorginho de Calcanhar Bonito para Luiz Henrique Ele partiu Encarou Seguiu Vai para cima do Gotardo Vem por baixo o Gotardo Antes da finalização de Luiz Henrique Faz o corte e segue o Sampaio Finalzinho de jogo O Palmeiras vai inteiro para a área O Flamengo volta todo para se defender Então agora é a vez dos zagueiros Toninho vai para a área Tonhão vai para a área O Marques vai para a área Gaúcho volta para marcar O Edu vai para a cobrança O Gilmar fica ali preparado Cobrou o Edu O Nélio meteu a mão na bola Ela ia passando O Nélio meteu a mão na bola Daqui a pouquinho Depois das emoções do futebol Está no finalzinho Capítulo inédito de felicidade E hoje depois do Supercine As emoções do boxeiro Mundial Funda de título Pesos médios Julian Jackson Smile Negron Olha o Júnior Torcedor grita o nome de Júnior Ele está sentindo Realmente tirou a chuteira Do pé esquerdo Edu na cobrança Gilmar não vai Todo mundo sobe O Palmeiras ferve Tira de qualquer maneira o Edmar Paulo Nunes Bota para frente Houve a falta dele O Juiz não deu Esse Juiz é atrapalhado Corte de cabeça Luiz Henrique Já Ricardo tirou O Zinho O pé direito não é o bom Mesmo assim ele lança para Gaúcho O Paulo Nunes está impedido Ele até deu uma meia trava A defesa do Palmeiras saiu mais O impedimento foi marcado Tem toda a pressa do mundo o Palmeiras Porque ficaria com 3 pontos Em 4 jogos Com 3 jogos em casa A situação difícil do Palmeiras Edu apelou ali com o Zé Ricardo Ele vai para cima do Zé Ricardo Se o Juiz olhar Podia expulsar Que o Edu passou E deu uma tumbelada A essa altura o Juiz não quer olhar né César Sampaio Palmeiras todo no ataque Flamengo se segura É falta Falta de Rogério Em cima de Edu Já temos 45 Aí a torcida do Flamengo Pede o final do jogo O Atro diz que não Dá a bola para o Edu cobrar Você vê que nós já passamos Dos 45 2 para o Flamengo César Sampaio contra E o Wilson Gotardo O Júnior foi ocupado ali com o final do jogo Ele que já está de fora Marques marcou para o Palmeiras Flamengo volta inteirinho Inteirinho O Zinho fica na frente da bola Partiu o Edu Lançou Pia Toca Gilmar Olha Toninho vem nela Calma Hoje o Mar pede calma 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 É só o que o Nélio não tem Chegou atropelando e cometeu a pauta Completamente desnecessária O zagueiro Toninho está preso por 2 ali O Atro posiciona Ele quer jogo Nós passamos dos 45 Agora passamos de 46 Flamengo todo na defesa Palmeiras todo no ataque Mais que isso Dentro da área Dentro da pequena área Vai bater fechado o Edu ali no tumulto Cobrou o Edu Gilmar Saiu o Edu Vale a experiência A postura de Gilmar Saiu para matar o perigo Com as mãos ele rola Vai terminar o jogo Olhou para o cronômetro Você vê o replay A saída precisa do Gilmar Importante nesta altura do jogo Flamengo pode ir a 6 pontos Em 4 jogos E assumir a liderança do campeonato Esperando os resultados amanhã De Vasco Que joga em casa Com o Paissanduide Botafogo Que joga no Recife Fica muito bem No campeonato do Flamengo Com 6 pontos Mas que Botafogo Eu disse que tem 5 Os times que estavam na liderança Porque o Flamengo Vai a 6 pontos Em 4 jogos Com 3 fora de casa Tem a chance ainda do cruzamento Vamos a 47 O juiz quer jogo Não sei onde ele arrumou tanto Lá vai Gaúcho Subiu Meteu a cabeça nela O juiz foi em falta do Gaúcho Todo mundo no Flamengo Pede o final do jogo 47 e 10 Errrr E o braço Edson Resende de Oliveira Final de jogo 2 para o Flamengo Para o Palmeiras Uma vitória muito importante No Mengão Em São Paulo Em cima do Palmeiras A torcida do Palmeiras fica triste A do Flamengo faz a festa E o Roberto Tomé confere tudo